Você prefere o prefeito que estendeu o contrato da linha amarela por mais 15 anos, prejudicando o motorista que era obrigado a pagar 15 reais de pedágio? Ou o prefeito que sozinho acabou com uma cobrança abusiva que se arrastava há anos? Eleitor, a escolha é sua! No próximo dia 29, você que vai decidir o futuro do Rio!